Nós começamos a enxergar que a gente sim podia mudar essa realidade. Que Poço de José de Moura, sim, poderia ser uma cidade diferente, poderia ser uma cidade promissora. As pessoas de Poço de José de Moura, as crianças, os adolescentes que compõem essa cidade, é que são o futuro dessa cidade. Que só de fato a gente vai garantir o direito humano de qualquer pessoa, se essa pessoa tiver acesso a todos os lugares. A gente percebe que a inclusão não adianta esperar, acho que essa é uma conclusão que a rede já chegou, que não adianta esperar todo mundo estar pronto para incluir, que a inclusão tem que acontecer junto com essa formação, porque as crianças não podem mais esperar. Porque na verdade o que a gente tem é mania de achar que o adolescente não tem direito. Nós, enquanto adultos, nós é que sabemos tudo. Nós achamos o que é bom para eles. E nesse diagnóstico, não. Eles se posicionaram, eles falaram. A gente está fortalecendo duas entidades do território numa ação integrada em prol do fortalecimento desse protagonismo infantil-juvenil, na perspectiva de que os adolescentes possam ter mais condições de enfrentar essa realidade adversa de violação de direitos, com ação proativa a partir do conhecimento dos seus direitos e de mecanismos que possam contribuir com a incidência política nessas estruturas. Quando a gente coloca ela dentro da escola, a gente possibilita que ela tenha um desenvolvimento intelectual, emocional, social. E ao mesmo tempo que ela vai fazer com que as outras crianças que estão em volta dela tenham esse mesmo ganho. Essa articulação, esse diálogo permanente com outros coletivos, com outras instituições, com as próprias crianças e adolescentes, o que nós temos feito de rodas de conversa é a alma do projeto, é isso. Dá vontade de você chorar, dá vontade de você rir, dá vontade de você sair gritando. Eu sou importante. Hoje eu vejo que a minha vontade pela igualdade, pela justiça, só cresceu. E o espírito de liderança que eu tinha desde o início, só floresceu. Nós aqui, como eu e ela, nós somos agentes de leitura. Além da aula de leitura com a Ana Silva, nós também andamos nas escolas, levando a leitura para aquelas pessoas que não têm costume. Nós também não tínhamos o costume de ler, mas depois que nós viramos agentes de leitura, nós começamos a ler. E essa aqui é a sacola da leitura. Como ela e outros aqui, tem vários estilos. E nós botamos nelas livros para levar para a escola, do primeiro ao quinto ano. Então nós levamos para os menores o costume de ler a leitura. Nós fantasiamos, contamos os contos mais famosos, como Siderela, Bela Adormecida, Branca de Neve, em forma de teatro e mostrando no encanto da leitura, como é lindo a pessoa ler e ler para as crianças. Mas assim, eu fui da comunidade, participei desse projeto e só passei a compreender a vida de outra forma, porque foi me dada essa oportunidade. E eu acho que isso é importante para essa comunidade, é entender que faz parte do mundo. E que fazer parte do mundo não é só existir para o mundo de forma difícil, mas é participar ativamente dele. É compreender, é lutar pelos seus direitos. E compreender que o mundo pode sim ser melhor e que sua vida pode sim melhorar. E compreender que o mundo pode sim melhorar.